Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? Eu já tá na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo que muito tempo eu não trago, mano, que é pulando as coisas, beleza? Hoje a gente vai trazer tentando pular a faculdade, né não, Ted Snow? É, isso aí, Deus. Ted Snow vai tá aí comigo aí pra fortalecer no vídeo, beleza? O canal dele vai tá na descrição, é só passar lá e se inscrever, mano, ó, a rampa, ela fica sumindo, mas se chegar perto, ó, ela vem até aqui mais ou menos, ó, aqui, ó, até aqui mais ou menos. É, de longe ela some, vamos ver se a gente consegue pular a faculdade. Mas antes disso, galera já sabe, clique no joinha, mano, clique no joinha que é muito importante, vamos bater 10 mil likes aqui, vocês gostavam muito desses vídeos aqui antigamente, quando eu fazia, e tem muito tempo que eu não faço, mano, então eu resolvi trazer, beleza? Resolvi trazer. Eu vou tentar fazer a RX-7 pular, mano, aí eu vou tentar fazer a RX-7 pular, a máquina mortífera pular, vamos ver se eles conseguem. Se eles não conseguirem, a gente vai colocar uma modificação no motor deles, beleza? Mas a gente vai ter que conseguir pular a faculdade só com o carro, mano, não é não, Ted's Nations? É isso aí, mano. Então vamos ver, mano, deixa eu spawnar aqui, spawnar a RX-7 aí, mano, que não tem nada não, viado, salvo mais não. Nossa, também não, não. Não tem mais nada salvo, formatei o PC todinho depois que a série acabou, mano, formatei o PC todo, ó, tem a Chiron, tem a XT, SUV, GTR, Bentley, Z4, não ia falar nisso, galera, aqui, ó, Z4 nova. Olha aqui, ó, modelo novo, novíssimo, novíssimo. Saiu no GTA V mod, a gente já sapecou aqui dentro, já logo o negócio aqui já, mano. Tá top demais, né? Não, a RX-7 do RAM, a laranjinha que o TJ usa. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, duas controls, vamos abrir tudo. Olha só, mano, como é que tá bonita essa RX-7, essa RX-7, ó, como é que tá bonita essa Z4 aqui, mano. Tá luxo, mano. Caraca, é modelo novo 2019, galera, olha isso aí. Top demais, top demais, mano, top demais. Olha só, se liga, o motor todo na moral. Quer ver, vamos fazer um teste com a BMW, mano? Vamos fazer um teste com a BMW? Vamos ver se a BMW pula ali? Coisa que eu duvido, duvido muito, porque ela tá muito lenta, mano, ó. Ela tá muito lenta, muito lenta, mano. E deixa aqui nos comentários, qual que você acha melhor? A Z4 2019, que é essa, ou a Z4 2012, 2013, que é a que o TJ usava no Vida de Jovem, aquela branquinha? Qual que você acha que ficou mais bonita? Na minha opinião, é essa nova que ficou bem mais bonita do que a antiga. Mas a antiga não fica pra trás, mano, porque ela é muito bonita, velho. Agora tem uma mais antiga ainda que eu acho feia pra caramba. Eita, caramba, bateu no meio do nada, mano. Miserável. Tem uma antiga antes da 2012, mano, que era feia demais, velho. Feia demais a Z4, feia demais. Só que aí lançou a 2012, tipo, luxo. Só luxo. Aí agora lançou essa aqui em 2019 e tá incrível, mano. Esse carro tá incrível. Ele bateu no meio do nada ali, mano, é porque, tipo, a rampa tá meio que num bug, né, eterno. Aí foi. Tava frio, né? Ixi, mano, ó. Esse carrinho aqui não tem muita velocidade pra chegar não, onde ele chegou, ó. Não faltou muito também, não. Mas chegou, tipo, um pouco perto, um pouco perto. Vamos ver se os carros aí, o sinistrão aí, eles conseguem chegar, né, velho. Não sei, também não faço a mínima ideia. Cadê? Você escolheu o seu carro, Ted Zuno? Já. Cadê? E a RG7? Tá spawnando aqui pra mim, né? Tá spawnando logo duas. Me dá o nome. Bom, galera, a chama RG7 tá aqui, mano. Máquina mortífera também tá. Eu acho que eu tô excluindo o último veículo, mas a gente tá indo de boa. A gente spawna de novo. Beleza? Eu tive que colocar mais uma rampinha aqui, mano. O ciclista até vai rampar. Aí, ó o ciclista aí, ó. Aí, ó. Olha lá. O ciclista é... É bravo, irmão. Olha lá. Eu também quero participar da vida. Eita. Eita. Ele virou um mortal, viado. Beleza. Tô aqui com a RG7 do Mais Veloz e Mais Furiosa, que é o segundo, beleza? O segundo filme. Tô aqui com essa RG7 aqui, mano. Vamos colocar só um upgrade nele mesmo, da Los Santos Customs, pra ver se ele rampa o bagulho doido, mano. Vamos ver aqui, ó. A DD, a Upgrades, beleza? Vamos ver até onde que ele chega, beleza? E vamos ver. A RG7 e o... A RG7 laranja. E o Máquina Mortífera eu vou deixar por último, beleza, galera? Então não sai do vídeo aí, mano, que o melhor sempre fica por último. Mano, sempre fica por último. Porque é bom, né? É bom esperar um pouquinho pra gente ver o que que vai dar até acontecer o final. Vamos lá. Tô indo queimando, hein, Ted Snow. Fica no meio não, hein, velho? Partiu o feroz. Partiu o feroz. Partiu o feroz. Fui. Ih, rapaz, ó. Ó. Bati no muro. Já foi melhor do que aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Já foi melhor do que o primeiro. Ted Snow. Oi. Você tá onde? Tô aqui atrás da Rafa, hein? Beleza, agora é sua vida, beleza? Aí, aí. Sua vida. Eu vou te expectar. Eu vou te expectar pra ver se você vai conseguir, mano. Cadê seu carro? Ah, eu tô esperando ele. Ó como é que ele tá esperando, tá ficando doido, hein? Aí, ó. O que aí? Beleza, pegou o Camaro do Flash. Ó as ideias, mano. Já coloca logo um upgrade nele da Los Santos aí, mano, pra dar uma ajudinha, tá ligado? Aham. Eu vim lá depois do posto, mano. Tá ligado? Depois do posto lá, eu peguei a velocidade lá, depois do posto e vim queimando pra ver se dava, tá ligado? E não deu. Bateu no muro. Bateu no muro. Bateu no muro? Bateu no muro. Então vai que eu quero ver então, mano. Eu quero ver se o Camaro, o Camaro boladão do Flash. Quem lembra do Camaro, galera? O Camaro do Flash. Vamos ver se o Camaro do Flash vai conseguir, mano. O Camaro foi pra bala, viu? O Camaro não deu certo não, galera. O Camaro não deu certo, mano. Não deu certo. Qual que a gente pode ir, mano? A Z4 a gente tentou de começo e foi bem ruimzinho. O Camaro foi bem ruimzinho também. Vamos logo direto. Vamos logo direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Não vou deixar pro final, não. Já tá na metade, então a gente já pode começar. Beleza? Eu vou logo com a RX-7, mano. Vou logo com a RX-7 aqui, ó. Pra vocês verem, beleza? Se ela não passar, se ela não conseguir rampar, eu vou ter que colocar o botãozinho do Manobraco pra rolar, mano. Aí eu acho que passa. Não passa não, Terno? Se eu apertar o botãozinho do Manobraco? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Rocks, tá ligado? Bota o pé. Ó, tô indo, hein. Tô indo, hein. Tô indo. Eu e a RX-7 bolada, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sai do meio, miséria. Sai do meio, carninha. Sai do meio, miséria. Mano, não vai passar, Terno. Não vai passar, mano. Não vai passar. Não passou, mano. Nossa, essa eu vi de longe. Eu não vou, eu não vou admitir. Eu não vou admitir que a RX-7 não passe nesse negócio, mano. Eu não vou admitir, mano. Beleza? Deixa eu dar uma modificada no, 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 no motor dela pra ver se ela consegue passar, beleza? Bom, galera. Beleza. Deu uma modificada aqui no motor dela. Agora ela tá correndo mais. Beleza? O jeito que ela corre na série, ela tá correndo agora. Beleza? Vamos ver se ela... Eita, paul. É até difícil controlar. Sai do meio, sai do meio. Já tô longe. Nossa senhora, nossa senhora, não dá pra controlar, Ted. Não dá pra controlar essa miserável. Não dá, mano. Eu não vou pegar tanta velocidade não, mano, porque não dá pra controlar. Ela fica muito rápida, mano, tá ligado? A velocidade dela, tipo, pelo mano Brax mesmo, ela fica muito rápida, mano. Vou vim daqui, ó. Depois do posto aqui, ó. Depois do posto? Não, antes do posto, quer dizer. Aqui, ó. Partiu o feroz. Partiu o feroz. Partiu. Eita, mano. Eita, mano. Na moral, se ela não fosse toda doida, ela pelo menos em cima da faculdade ela ia cair, mano. Então, galera, já sabe, né, mano? Eu vou ter que apertar o nitrox pra ela poder passar. Vamos ver o macramotivo. O macramotivo tá quase aí, mano. Vamos ver o macramotivo. Você viu agora? É, calma aí que eu vou me posicionar aqui. Aí você já vai na hora que eu estiver te expectando. Vou ver aqui, ó. Ted Snow Inspector. Beleza. Tô te vendo. Ah, tchau. Aí você tá querendo demais, né, Ted Snow? Aí você tá querendo demais, né, parceiro? Não chego não, não chego não, não chego não. Vai, Biala. Aperta. Ixi, nem assim. Nem assim. Nem assim, mano. Pega a velocidade que você consegue, né, mano? Pega a velocidade que você consegue. Agora vamos lá. R7 de novo aqui. Beleza? R7 bolada. Vamos ver se ela consegue, mano. Se ela consegue. E pelo menos com... Cadê? Ah, desgrava. Eu tô todo bugado, mano. Porque a parada fica invisível E eu não consigo ver, mano, onde tá Não consigo ver Mas beleza, agora a gente vai, hein Partiu feroz Vamos ver se aparece agora pra gente Apareceu, agora apareceu, mano Partiu feroz Eita, caraca, meu irmão Aí não, né Aí Tá indo lá pro mar, viado Tá indo lá pro mar Passou a faculdade bonito Passou a faculdade bonito Tá doido, velho Botãozinho do Mano Brax é o poder Chupando manga, você tá ficando doido, é Já tô pronto, hein, já tô pronto Calma aí, calma aí, calma aí, Batman Calma aí, calma aí Vamos ver, galera, vamos ver porque, tipo assim Eu acho que eu segurei muito o botão do Mano Brax, mano Eu acho que eu segurei muito, mano Vamos ver agora, ó Eita, agora foi suave, ó Só um toquezinho no botão do Mano Brax Passou tranquilo por cima da faculdade, mano Então, tipo assim Ela, ela com a velocidade dela Ela não consegue passar Ela não consegue passar Agora vamos ver Ted Snow com esse carro do Batman aí Que eu não consigo entender O que que ele quer arrumar com esse carro do Batman Vai lá, Ted Snow Pode ir, pode ir, Ted Snow Eita, mano, olha isso aí Olha isso aí Toma Então toma Caraca, velho, esses carros com foguetes não tá dando não, hein, Ted Consegui, consegui Consegui Seguiu, você não passou por cima dela não Você tá aí, ó Ah, sei que eu não passo por cima Então, ó Agora eu vou com máquina mortífera Que a galera também gosta do máquina mortífera Tá esperando o máquina mortífera Vambora lá, máquina mortífera Vou mostrar pra esse povo aí Como é que se faz, mano Vou mostrar pra esse povo Como é que se faz O Ted Snow Não, nada não Deixa que eu tiro Eu vou tirar a excesso daqui E já vou logo com Com máquina mortífera Galera, é o seguinte Máquina mortífera não para de cantar pneu De tão forte que esse carro é, mano Olha aí, ó Chega a bater Meu Deus Beleza, vamos lá E desgrama Vai, máquina mortífera Bicho doido Solto do caralho Vamos lá, hein Partiu feroz, mano De máquina mortífera Partiu feroz Ó, o bicho sai cantando pneu, velho E não Ele tá aí da noite Aí, ó Vambora Eita, penga, doido Bugou ali Velho, na moral Essas rampas tá tudo bugado aí, ó As pontinhas dela Não tava assim, não, viado Essas pontinhas pra cima aí, ó E foi assim que Ted Snow E o TJ morreu E foi assim que foi a morte Vamos ver Vamos voltar, né, mano Caraca, mano As rampas bugaram tudo Ficaram com as pontas tudo pro alto Vamos lá, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, máquina mortífera Absoluto, hein Foi Eita, mano Ó Bateu na parede Nossa, mano Máquina mortífera bateu na parede, galera Mas foi até que bem, tá Ele foi até que bem Pro primeiro salto dele Foi até que bem Vamos ver se a gente consegue Eita, caramba Vamos ver se a gente consegue fazer Uma parada aqui com um botãozinho No manobrax Que quem não sabe Quem não sabe Que máquina mortífera tem Sempre teve botãozinho no manobrax, mano Máquina mortífera Teve não, Ted Snow? Teve Vamos embora, então Eita, caramba Eita, caramba Eita, mano Eita, mano Não soltei o motorzinho no manobrax Mas beleza, mano Então, resumindo, galera Resumindo, resumindo Com o botão no manobrax Fica fácil passar, mano Fica fácil, beleza Agora, sem o botão no manobrax Não fica, mano Não fica Não passa Tá muito longe essa rampa, eu acho Não tá não Por isso que não passa, mano Olha isso aí Muito longe, mano Muito longe da faculdade Mas beleza Esse foi o vídeo Espero que todos vocês tenham gostado Já sabe Likezão Se inscreva aqui no canal Pra gente bater 2 milhões, mano E comentem, mano Dê sugestões de vídeos aí Pra eu estar trazendo Enquanto a série Vida de jovem Que vocês mais gostam Não está acontecendo Deixa aqui nos comentários O tipo de vídeo Que vocês querem que eu traga Beleza? Então é nóis O canal Ted Snow Tá na descrição Me sigam no Instagram também Que eu tô postando muita coisa lá Vamos bater 100 mil lá Falta pouco É nóis Tamo junto E fui! Tchau Tchau